Bom dia, bom dia a todos. Então vamos dar início à sessão, essa sessão do Conselho Universitário, e chamar, então, os inscritos para o Pinga-Fogo, iniciando pela Lígia. Bom dia. Bom, meu nome é Lígia, sou trabalhadora do hospital, sou do Cinturfe, da Fazubra. Queria dar informes aqui para vocês. Hoje, dia 25, está tendo em Brasília agora, nesse momento, o ato de lançamento da campanha salarial 2015 dos SPFs, que é o Serviço Público Federal. Nós, na última greve, na penúltima greve, nós tivemos um ganho de 15% dividido em três anos, e esse é o último, é a última parcela, 2015. Então, para 2016, nós não temos zero de reajuste. Então, por isso, nós já estamos iniciando a nossa campanha salarial, para que a gente possa ter algum reajuste em 2016, contra a EBC, além de anulação da reforma da Previdência, contra a EBC, uma pauta extensa do Serviço Público Federal. Então, hoje, está tendo em Brasília esse ato. Nós estamos aqui informando que, no dia 3, aprovado pela Fazubra, que dia 3 de março, vamos ter uma paralisação nacional de todos os técnicos administrativos, e que o Cinturfe estará incorporando, a nossa assembleia será dia 2, então, todos os testes estarão parados no dia 3 de março, para iniciar a nossa campanha salarial. E, no dia 6 de março, também, uma outra paralisação, com um ato na Praça da Cruz Vermelha, contra a EBC, contra a privatização dos hospitais universitários, é um ato nacional, chamado pela Fazubra, mas que todo o Serviço Público Federal estará presente, mas, desde já, convido a todos, vai ser às 4 da tarde, na Praça da Cruz Vermelha, dia 6 de março, a partir das 16 horas. Todo o Brasil estará, todas as universidades, os hospitais federais também, do Rio de Janeiro, vai virar caravana de todo o Brasil, o Cinturfe estará presente também. Então, desde já, estamos informando, dia 3 de março e dia 6 de março, paralisação na UF, toda a UF, dos técnicos administrativos, e com o dia 6, um ato nacional contra a EBC. Obrigado, Lígia. É, Bloise. Hernando Bloise. Alguém pode chamar o professor Bloise aí? Flávio Vasques. Acho que eles estão juntos. Flávio também não está aqui. Eu fui lá cumprimentar o vice. Bom dia. Alô, alô. Bom dia a todos. Magnífico reitor, professor Sidney, professor Antônio Cláudio, vice-reitor, companheiros. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje, retornando a esse conselho, como representante dos professores da circunstição do SES. E a importância desse órgão, ela se dá ao longo dos assuntos que aqui são colocados, das nossas decisões. Aqui é o grande parlamento. E nós estamos encontrando hoje, hoje de manhã, ao abrir a internet, primeira notícia que eu vejo, quem me acompanha no Face aí, corte de 30% dos recursos das universidades. A primeira manchete no IG está lá hoje. Então, mais do que nunca, pessoal, nós devemos ter aqui muita serenidade nas nossas decisões, entendeu? Muita serenidade nos nossos debates. Colocar sempre, pessoal, nós estamos aqui, podemos ter as nossas preferências, mas nós vestimos uma camisa, a camisa azul e branco da Universidade Federal Fluminense. Então, este é o órgão que nós temos, que por obrigação, nos respeitar, entender todas as posições, nos tolerar uns aos outros, que é o que é mais importante hoje, a tolerância. E, senhor presidente, eu queria, de início, fazer logo uma proposição. No processo eleitoral para os conselhos, foi debatido, na minha unidade, com as outras unidades que nós tivemos contato, a questão da representação. Porque nós temos unidades que não ficaram representadas. Houve uma eleição democrática, muito disputada, mas o que está acontecendo? As unidades são criadas e os diretores têm assento. Porém, os representantes dos docentes, dos docentes daquelas unidades criadas, ficam sem representantes. Então, eu farei uma proposição, senhor presidente, para que fosse criado um grupo de trabalho para se estudar esse assunto o mais rápido possível. Porque nós temos unidades, eu acho que a única unidade que tem representantes de professores nesse conselho, se não me engano, acho que é campus. Porque as outras não têm. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, Blas. O motivo da minha fala hoje é que há tempos eu, ainda como suplente do CUS, pude comunicar uma decisão do meu departamento, para aqueles que não me conhecem, eu sou Flávio Vasco, atualmente no quarto mandato do chefe do departamento materno infantil. E o meu departamento, após uma apresentação do professor Vladimir, que além de médico é advogado, votou uma moção de repúdio à EBSER no Hospital Antônio Pedro. De posse dessa moção, todos os outros departamentos da Faculdade de Medicina, Medicina Clínica, Cirurgia, Patologia e Radiologia, votaram moções semelhantes e eu consegui uma convocação extraordinária de uma reunião do Colégio de Unidade, daqui presente nosso diretor, professor Zé Carlos Trujillo, também essa moção de repúdio à EBSER. E eu achei muito interessante, e isso está realmente sendo colocado em prática, as palavras do magnífico reitor, professor Sidney, de que todas as decisões importantes da universidade não seriam tomadas antes de um amplo debate, principalmente nessa casa. da faculdade de medicina, eu hoje sou membro titular do conselho na qualidade de representante da circunscrição das ciências médicas, colocar porque nós seremos os maiores afetados. E, infelizmente, não pude trazer nessa sessão, para essa sessão, uma explanação mais detalhada de detalhes técnicos, questões legais e de direitos, já que eu sou apenas advogado frustrado, segundo a minha mãe, formado em 53 aqui pela, então, Faculdade de Direito de Niterói, cujo nome estava na placa lá no saguão, não sei se permanece, para que tenha subsídios maiores a esse debate. Então, eu quero agradecer, eu quero saudar, como promissoras, fiquei bastante animado com as palavras do nosso professor Cid, na reunião passada, na qual ele pôde usar da palavra e fazer umas colocações preliminares das suas intenções em relação ao exercício dessa questão. Então, eu, numa próxima vez, se tiver oportunidade, quer dizer, eu vou trazer as coisas com mais detalhes para colocar para os colegas de outras áreas o que realmente vai significar a essa IBCER, para que esse debate possa ser fundamentado e possa ser melhor, substanciado, para que todos tomem a decisão plausível. Muito obrigado. Tiago. Bom dia a todos e todas. O motivo da minha inscrição hoje é para dar o informe de um ato em defesa da Petrobras que ocorreu ontem na Associação Brasileira de Imprensa, com a presença de vários intelectuais da área de petróleo e gás, vários líderes de movimentos sociais, que todos nós sabemos o que tem acontecido com a nossa maior empresa, com a empresa que é motivo de orgulho do brasileiro, que desde a sua criação ela vem sofrendo diversos ataques. No início foi questionada a sua capacidade de explorar o petróleo, foi questionada a existência do petróleo no Brasil, e a empresa nasceu do povo, nasceu da classe trabalhadora, e vem, ano após ano, vencendo todos os desafios. Recentemente, duvidaram também da existência do pré-sal, duvidaram da capacidade do brasileiro de explorar o pré-sal, e a empresa vem vencendo todas essas barreiras. E essa operação Lava Jato vem, aniquilando a sua capacidade de investimento. Então, ontem, o movimento social, os intelectuais, os trabalhadores da Petrobras se reuniram num ato em defesa da Petrobras, que foi intitulado Defender a Petrobras é defender o Brasil. Eu gostaria de ler os cinco primeiros parágrafos do manifesto e também pedir uma moção de apoio do Conselho Universitário. é essa luta, que é a luta do povo brasileiro, é a luta da classe trabalhadora e a luta também da academia, porque a Petrobras investia três bilhões no seu início, quando o Lula assumiu a presidência do país em 2013, hoje investe três bilhões por mês. A Petrobras tinha um valor de mercado de 15 bilhões de dólares, hoje são 110 bilhões de dólares. E a Petrobras também reativou a indústria naval, que é essencial para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Há quase um ano, o país acompanha a operação policial contra evasão de divisas que detectou evidências de outros crimes, pelos quais são investigadas pessoas que participaram da gestão da Petrobras e de empresas fornecedoras. A ação institucional contra a corrupção tem firme apoio da sociedade na expectativa de esclarecimento cabal dos fatos e rigorosa punição dos culpados. É urgente denunciar, no entanto, que a estação tem servido a uma campanha visando a desmoralização da Petrobras com reflexo direto sobre o setor de óleo e gás, responsável por investimentos e geração de empregos em todo o país. Campanha que já prejudicou a empresa e o setor em escala muito superior à dos desvios investigados. A Petrobras tem sido alvo de um bombardeio de notícias sem adequada verificação, muitas vezes falsas, com impacto sobre seus negócios, sua credibilidade e sua cotação em Bolsa. É um ataque sistemático que, ao invés de esclarecer, lança indiscriminadamente a suspeita sobre a sua empresa, seus contratos e seus 86 mil trabalhadores dedicados e honestos. Assistimos à repetição do pré-julgamento midiático que dispensa a prova, suprime o contraditório, tortura a jurisprudência e busca com estrangeiros tribunais. Esse método é essencialmente antidemocrático, ameaça hoje a Petrobras e as suas fornecedoras, penalizadas na prática enquanto empresas produtivas por desvios atribuídos a pessoas físicas. Ao mesmo tempo, o devido processo legal vem dando lugar ao tráfico seletivo de denúncias, ofensiva consciência jurídica brasileira, no ambiente de obscuridade precessual que propicia a coação e até o comércio de testemunhos com recompensa financeira. Na aparente busca por eficácia empregam-se métodos que podem, isto sim, levar à nulidade processual e o triunfo da impunidade. E tudo isso ocorre em meio a tremendas oscilações do mercado global de energia, num contexto geopolítico que afeta as economias emergentes, o Brasil, o pré-sal e a nossa Petrobras. Não vamos abrir mão de esclarecer todas as denúncias, de exigir o julgamento e a punição dos responsáveis, mas não temos o direito de ser ingênuos nessa hora. Há poderosos interesses contrariados pelo crescimento da Petrobras, ávidos por ser apossada da empresa, de seu mercado, de suas encomendas e das imensas jazidas de petróleo e gás do Brasil. Por isso, eu peço uma moção de apoio a este manifesto lançado pela Central Única dos Trabalhadores, pela Federação Única dos Petroleiros, em defesa da Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil, é defender o conteúdo nacional, é defender a soberania do país. Muito obrigado. Tiago, você vai ter que escrever isso. Roberto Salles. Bom dia a todos, todos os conselheiros e conselheiras, convidados, pessoal que está trabalhando aí, nossa TV universitária, ao magnífico reitor, ao vice, à secretária-geral dos conselhos, enfim, a todos. Eu gostaria primeiro de me reportar à reportagem do jornal O Globo, Niterói, de sábado, em que o jornal fala do nosso Centro de Arte e dá uma página inteira falando que 50 mil pessoas já passaram pelo nosso Centro de Arte e a expectativa até dezembro seriam 200 mil pessoas. Eu realmente fico muito feliz e orgulhoso de ter ajudado a realizar um sonho da população de Niterói, da comunidade universitária da UF e da população também de São Gonçalo, que está tão próximo e que, por que não falar do Rio de Janeiro, de nós termos um equipamento cultural da magnitude, que é o cinema Icaraí, o teatro e o centro de arte. Pássimos, senhores, tivemos coragem de derrubar o cinema antigo e fui muito criticado, inclusive, nas redes sociais, e levantar um cinema novo realmente à altura do que nós queremos de um equipamento cultural como esse. E aí, falando do teatro e cinema, eu tenho que falar também e agradecer a vocês todos que contribuíram direto ou indiretamente, para nós termos inaugurados 21 prédios, pequenos ou grandes, mas foram 21. Temos reformado mais de 100 espaços e deixando oito obras para serem inauguradas. E participei de cinco audiências públicas na Câmara e compramos o cinema Icaraí e o projeto está pronto a pedido da população. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o legado está aí, deixado, é incontestável, ele é mensurável. E, obviamente, que o professor Sidney fez parte da equipe, era o vice, assim como Antônio Cláudio, também. Então, eu queria dizer que todos nós temos responsabilidade diante dessa crise que passa o país de ajudar a administração. Mas, obviamente, desde que o reitor queira que ajude. Ninguém pode tomar uma iniciativa voluntária para fazer ajuda se o reitor e o vice não querem que ajude. é isso que eu penso. Eu estive escutando a rede nacional de manhã e vi que sete universidades estaduais do Paraná não iniciaram as aulas, o colégio de aplicação. Então, a crise se aproxima da nossa universidade. E o Bloch falou muito bem, 30% de contingencialmente do custeio. Fora o que deixaram de repassar no final do ano, mas não foi para a UF só, não, para todas as universidades do país. Tanto que os reitores estão pedindo uma audiência com o ministro para poder liberar esse recurso. O orçamento não foi aprovado porque nós temos lá o presidente da Câmara e todo mundo conhece Eduardo Cunha. Não é? Então, obviamente, que ele está fazendo aquilo ali de um palco político para pressionar e quanto mais arrastar o orçamento sem ser aprovado, melhor para o governo. obviamente que gasta menos que impôs um dezoito avos, não um doze avos. Agora, por isso que nós temos que ajudar o reitor. Mas, como eu falei, tem que haver um pedido do reitor para essa ajuda. E a proposta é a seguinte, a eleição já acabou, eu tenho a responsabilidade por ter escolhido tanto, eu podia ter escolhido a Marta, podia escolher o Tarciso, podia ter escolhido o professor Ayrton, qualquer um. E eu não tenho dúvida que teriam chance de ganhar. Mas eu escolhi o Sidney, porque Sidney foi pró-reitor e era meu vice. E existia uma maldição do vice. Nenhum vice foi eleito na nossa universidade, nenhum. Esse foi o primeiro. Então, eu queria quebrar essa maldição do vice. Então, apostei. Então, eu tenho responsabilidade também. Mas, minha responsabilidade também termina um certo ponto. se a administração não quer ajuda, a minha ajuda, a ajuda de outros, eu não posso forçar uma barra. Eu tenho que ser chamado para conversar. E eu vou dizer logo aqui claramente, eu não concordo, apesar de saber que essa pessoa é uma pessoa íntegra, boa pessoa, bom professor, mas eu não posso concordar que nós tenhamos na presidência da FEC um cara que tem o maior número de cursos pagos. ele pode até sair dos cursos, renunciar, mas não é correto, não é ético isso. Eu não posso concordar, pode ser qualquer um professor, menos alguém que tenha ligação com o curso pago. Eu já me pronunciei sobre isso e estou ouvindo aqui de público falar que eu não concordo com isso, apesar de achar que o professor Keyless é uma pessoa decente, honesta, todas as qualidades. Mas só por essa ligação não deve ser, do meu ponto de vista. e quero fazer uma desculpa aos alunos e ao Sintuf que me pediram para retirar quando eu era reitor o Sérgio da Proaz. Não fiz isso porque estava sob pressão, mas já iria tirar. Acabei deixando. Então eu quero pedir desculpa, foi um erro meu, porque o Sérgio não reúne a mínima condição de ser pró-reitor. Nenhuma. É uma pessoa ótima, íntegra, é bom para trabalhar com os números debaixo dos panos. Agora ali dentro da Proaz, que precisa de uma pessoa ativa, eu não acho que ele tem condição e não tem condição de saúde, gente. Então essa é a minha posição aqui. Eu quero ajudar a administração, mas desde que ela queira ser ajudada. E estou disposto a arregaçar as mangas em prol de um pacto na universidade para podermos enfrentar essa situação. E queria dizer o seguinte, os conselheiros que foram escritos, e eu li nome por nome, todos têm alta competência, mas infelizmente em duas câmeras têm oito conselheiros para seis pessoas já serem nomeadas. Então eu queria aqui deixar claro minha posição, que eu gostaria de votar em todos, mas vou ter que escolher seis. Então eu queria dar os parabéns para vocês. Quero dizer que eu sou institucional, eu tenho meu partido que se chama PUF, Partido da UF. Eu vou ser UF 24 horas por dia. não quero atrapalhar ninguém, administração, estou aqui pronto para ajudar a qualquer momento, eu quero ser um soldado, mas um soldado que não fica conspirando por debaixo dos panos, na salinha escondida, fazendo fofoca. Eu gosto de conversar em local público, para todo mundo ver que eu estou conversando, que eu estou discutindo na universidade. E quero falar nos olhos das pessoas, não adianta ficar falando por trás, fazendo fuxico. e quero dizer o seguinte, que todo mundo que colocar meu nome na rede social, falando em verdades sobre o meu nome, eu vou processar como eu estou processando várias pessoas. Não tenho nada pessoal contra a pessoa. Mas falar lá que eu derrubei o cinema e caraí, que eu desviei recursos, esse cara já foi condenado, tanto cível como criminalmente. Botou na rede social, então eu processei. Então todos que falarem alguma coisa e não provarem, porque eu quero dizer o seguinte, tem um e-mail que rolou aí, que hoje eu desconfio quem seja, lá atrás, um e-mail chamado pela moralidade da UF. Eu, em 2012, eu pedi a quebra do meu sigilo fiscal e bancário à Polícia Federal. Então eu estou a cavaleiro para fazer qualquer coisa. A Polícia Federal me investigou e nós estamos já na porta do sujeito, na portinha dele. Nós vamos descobrir, a Polícia Federal já conseguiu através de seus técnicos em TI descobrir o IP do sujeito. Nós vamos quebrar esse IP e vamos descobrir. Esse sujeito, não só eu, não, várias pessoas foram envolvidas no e-mail, vamos tirar tudo que ele tem na vida, tudo que ele conseguiu conquistar, porque eu vou entrar com uma ação, vou pedir um milhão de reais a ele. E vou descobrir e vou tornar público, porque eu não faço nada por parte do hispano. E quando eu fizer uma denúncia de alguém, ninguém desconfia, eu vou fazer por escrito. Eu vou no Ministério Público, como eu fiz, e boto meu nome, CPF. Então, se falarem, foi Roberto, não, não foi Roberto, não, Roberto fala e escreve. Então, muito obrigado, bom dia. Bom, então, vamos à ordem do dia. Por favor, professor Heitor, Magrício Heitor, senhores conselheiros, bom dia. Como é de praxe, eu venho aqui ao microfone para solicitar a apreciação de toda a nossa ordem do dia, que são processos de absoluta rotina, convênios, doações. Então, visando dar uma maior agilidade no funcionamento do Conselho, eu solicito que seja colocado toda a pauta em votação bloco, independente, evidentemente, de algum conselheiro que deseje fazer algum destaque, que será discutido à parte. Seria essa a proposição, senhor presidente. Na verdade, os dois processos iniciais, que são concessão de título, não têm quórum qualificado, portanto, esses já serão retirados de pauta. Até o quinto. É, até o quinto. Perdão, é que eu estou aqui sem a pauta. Então, até o quinto, aqueles que têm obrigatoriedade regimental de terem quórum qualificado, são retirados de pauta porque não temos quórum qualificado. Temos o quórum ordinário normal. Bom, então, em regime de votação, os conselheiros, então, que aceitam o que está colocado aqui, de 6 a 30, permaneçam como estão. Aprovado. Então, agora, passamos à eleição das câmaras. Por não. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Eu verifico que apenas duas câmaras, a Câmara de Legislação e Normas e a Câmara de Assuntos Educacionais, Culturais e Integração Comunitária, têm mais candidatos do que os seis. Nas demais câmaras, nominalmente, Câmara de Orçamento e Finanças, Câmara de Assuntos Administrativos e Câmara de Assuntos Estudantis, só existem seis candidatos. Então, a minha proposição é que, para essas três câmaras, não haja necessidade de eleição e que se vote, se homologue essas três câmaras e se vote apenas nas câmaras de legislação e normas e na conhecida como CAESIC. Perfeito. Alguém tem alguma disposição ao contrário a essa proposição? Então, vamos promover a eleição somente das câmaras onde tem mais candidatos. Não, já concordaram, não tem ninguém aqui. Bom, está bom? Vamos, então, à distribuição, à chamada e... Fala, eleitor. Ah, a presidência da comissão eleitoral, eu vou sugerir que fique o professor Antônio Cláudio, eu vou sair da mesa e convidaria o professor Alberto para acompanhá-lo aqui. Bom, está bom? Só para esclarecer, todos sabem, mas não custa repetir, a cédula tem todos os candidatos, mas cada um só pode votar em até seis candidatos. Se votar em mais de seis, evidentemente, anulará o voto. Eu vou chamar o professor Sidney e o professor Roberto Salles para votarem o professor e o professor pode ser o professor para que ele tem uma questão de que você quis explicar a quantidade de candidatos que tem em casa. Sim. É, tanto na Câmara de Legislação e Normas quanto na Câmara de Assuntos Educacionais, Culturais e Integração Comunitária, existem oito candidatos. Está certo? E devem votar, então, em seis. Máximo seis. Máximo seis. Professor Pedro Antunes. Isso. O ideal era ter uma mesa provar que está lá em... Arranja aquele lá, pelo menos, então... Isso. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Vamos chamar na ordem, começando pelos conselheiros e diretores de unidades, Alexandra Anastácio Monteiro Silva. Obrigado. 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 Então está encerrada a votação. Nós pediríamos ao professor Paulo Tralhes, para nos auxiliar aqui na, como experiente, escrutinador, nos auxiliar aqui na apuração. Está encerrada a votação. Obrigado. Vamos fazer a contagem. Claro, vamos fazer a contagem dos... Conta aí, por favor. Eu tenho que assinar. Apresados conselheiros e conselheiras, eu queria aproveitar esse intervalo aqui, enquanto contabilizo o número de votos, nós tivemos que fazer uma pequena inversão aqui da ordem dos procedimentos, porque nós temos aqui uma proposição de moção e uma proposição de indicação, que a gente precisa encaminhar. Então, eu queria que a primeira é a proposição de indicação do conselheiro Bloise, que diz, indica ao reitor, a criação, na verdade, é a indicação à Câmara, deve ser a CLN, a criação de um grupo de trabalho para propor uma nova reestruturação da representação docente no CUVE. Pois não. Correto. Então, já está acontecendo. Correto. Então, ela perde o efeito. Tem a proposição de moção, que é do conselheiro Tiago, que eu vou ler rapidamente para os senhores e senhoras. Indico moção de apoio ao manifesto proposto pela Central Única dos Trabalhadores e pela Federação Única dos Petroleiros, com o nome de defender a Petrobras e a defender o Brasil. A Petrobras nasceu da classe trabalhadora e vem vencendo todos os obstáculos impostos por aqueles que desejam possuir suas riquezas. A empresa é motivo de orgulho do povo brasileiro e hoje figura como sustentáculo da economia brasileira e dos avanços sociais obtidos desde 2003. Então, conforme determina o regimento, nós temos que votar, independente de discussão. Aqueles que são a favor, por favor, levantem o braço. Vamos precisar contar. Por favor. Conta, por favor. Dois. Tá bom. Então, aqueles que são contrários a essa moção. Um, dois votos. Abstenção sobre essa votação? Não tem nessa, né? Tá, então, precisa votar, conselheira. Precisa votar, não tem abstenção. Não. Então, três votos contra aprovada a moção. Vou passar aqui para o secretário da Comissão Eleitoral. Bom, vamos abrir aqui a nossa urna. Foram 65. Votaram 65 conselheiros. Esperemos que tenham 65 vezes 2, 130 votos. Por favor. Porque, antes da minha habilidade, vocês olham a mea. Eu vou passar aqui. Por favor. Então, por favor. Amém. 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 As cédulas, 65 votos em cada uma das câmaras, eu vou passar a leitura dos votos, peço ao professor Paulo Tralhos que vá fazendo a contabilização. Antes de começar a ler voto por voto, eu vou ler os candidatos da Câmara de Legislação e Normas. Na ordem da cédula, Cresos Vinícius Débito de Gouveia, Edson Alvizzi Neves, Francisco de Assis Palharini, José Henrique Carneiro de Araújo, Miguel Luiz Ribeiro Ferreira, Napoleão Miranda, Nilton Afonso de Oliveira e Tarcísio Rivelo de Azevedo. Então, vamos à votação. Primeiro voto. Vou ler o primeiro nome, evidentemente, para não. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Napoleão Tarcísio. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Napoleão Tarcísio. Cresos Palharini, José Henrique, Miguel Madureira, Tarcísio, Nilton Afonso. Cresos Edson Palharini, Napoleão, Nilton Afonso. Cresos Edson Edson, José Henrique, Miguel, Nilton Afonso Tarcísio. Um pouquinho mais devagar para os nossos apuradores. Edson, Palharini, Miguel, Napoleão, Nilton Tarcísio. Cresos, Palharini, José Henrique, Miguel, Nilton Tarcísio. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Miguel, Nilton Tarcísio. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Nilton Tarcísio. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Nilton Tarcísio. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Miguel, Napoleão. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Nilton Tarcísio. Cresos Edson Palharini, Cresos Edson Palharini, José Henrique, Napoleão, Nilton Tarcísio. Cresos Edson Palharini, José Henrique, Napoleão 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 Tarcísio. Cresos Palharini, Zenrique Miguel, Newton Tarcísio Cresos Palharini, Zenrique Miguel, Newton Tarcísio Cresos Palharini, Zenrique Miguel, Napoleão Tarcísio Palharini Cresos Palharini, Miguel, Newton Tarcísio Cresos Edson Palharini, Zenrique Miguel, Napoleão Edson Palharini, Tarcísio Edson Palharini, Miguel, Napoleão, Newton Tarcísio Cresos Edson Palharini, Zenrique Miguel, Napoleão Cresos Edson, Zenrique Miguel, Napoleão, Newton Cresos Edson Palharini, Zenrique Tarcísio Cresos Edson Palharini, Zenrique Miguel, Newton Tarcísio Cresos Palharini, Zenrique Miguel, Newton Tarcísio Cresos Palharini, Zenrique Miguel, Newton Tarcísio Cresos Palharini, Zenrique, Zenrique просто Tarcísio, Cresos Palharini Napoleão Newton, Cresos Palharini Zenrique Napoleão, Cresos Edson Zenrique Napoleão Newton Tarcísio, Cresos Newton. Cresos Palharini Zenrique Miguel Tarcísio, Cresos Palharini Zenrique Miguel Newton, Cresos Palharini Miguel Napoleão Newton Tarcísio. Esse aqui é um voto nulo, não é? Não, tem o voto de uma pessoa só. Não, é nulo. Isso é nulo. Um voto nulo. Cresos Palharini Zenrique Newton Tarcísio. Cresos Palharini Zenrique Miguel Newton Tarcísio. Cresos Palharini Zenrique Miguel Newton Tarcísio. Cresos Edson Palharini Zenrique Miguel Napoleão. Cresos Palharini. Cresos Palharini Zenrique Miguel Napoleão Tarcísio. Cresos Palharini Zenrique Miguel Napoleão. Cresos Palharini Zenrique Miguel Newton Tarcísio. Cresos, Edson, Palharine, Zé Henrique, Miguel, Napoleão Cresos, Palharine, Zé Henrique, Miguel, Newton, Tarcísio Cresos, Palharine, Zé Henrique, Miguel, Newton, Tarcísio Miguel, Napoleão, Newton, Tarcísio Cresos, Edson, Palharine, Zé Henrique, Miguel, Napoleão Cresos, Edson, Palharine, Zé Henrique, Napoleão, Tarcísio Cresos, Edson, Palharine, Zé Henrique, Newton, Tarcísio Cresos, Palharine, Zé Henrique, Miguel, Newton, Tarcísio Cresos, Newton Cresos, Edson, Zé Henrique, Napoleão, Newton Tarcísio Palharine Palharine votou duas vezes Desculpa, você sabe que eu perco amigo, mas não perco a piada, né? Cresos, Edson, Palharini, Zé Henrique, Miguel, Newton. Nossos computadores apuraram, pela ordem de votação, em primeiro lugar, professor Cresos, 52 votos. Em segundo lugar, professor Palharini, 47 votos. Em terceiro lugar, professor José Henrique, 46 votos. Em quarto lugar, professor Tarcísio, 44 votos. Em quinto lugar, conselheiro Newton Madureira, 40 votos. Em sexto lugar, professor Miguel, 36 votos. Em sétimo lugar, professor Edson, 26 votos. Em oitavo lugar, professor Napoleão, 23 votos. Portanto, estão eleitos os professores Cresos, Palharini, Zé Henrique, Tarcísio, conselheiro Newton e Miguel. Eu vou ler os candidatos à Câmara de Assuntos Educacionais, Culturais e de Integração Comunitária, Caesic, Alessandra Areias e Souza, Aluísio Gomes da Silva, Hernan Armando Mamani, Marcelo de Barros Tomé Machado, Miriam Marinho Crisóstimo, Rui Afonso de Santa Cruz Lima, Simone Florim da Silva e Valdelúcia Alves da Costa. Vamos aos votos. Alessandra, Aluísio, Hernan, Marcelo, Miriam e Rui. Hernan, Marcelo, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Hernan, Marcelo, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Hernan, Marcelo, Rui. Alessandra, Aluísio, Hernan, Marcelo, Rui, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Hernan, Marcelo, Miriam, Rui, Simone. Alessandra, Aluísio, Hernan, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Marcelo, Rui, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Um voto nulo. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Valdelúcia. Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Um voto em branco Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Aluísio, Marcelo, Rui Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, Aluísio, Hernan, Marcelo, Rui, Simone Alessandra, Aluísio, Hernan, Miriam, Rui, Simone, Valdelúcia O voto em branco Alessandra, Miriam, Simone Alessandra, Aluísio, Hernan, Marcelo, Miriam, Rui Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, Aluísio, Hernan, Miriam, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, Hernan, Marcelo, Miriam, Rui, Simone, Alessandra, Aluísio, Marcelo, Valdelúcia Alessandra, Aluísio, Hernan, Miriam, Rui, Simone, Alessandra, Aluísio, Hernan, Marcelo, Miriam, Rui Alessandra, Aluísio, Hernan, Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, 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 Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, 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 Aluísio, Hernan, Marcelo, Rui, Valdelúcia Alessandra, 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 Aluísio, Hernan, Rui, Simone, Valdelúcia Alessandra, 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 Aluísio, Hernan, Marcelo, Miriam, Rui, Simone Alessandra, Aluísio, Hernan, Rui, Alessandra, Aluísio, Marcelo, Simone, Alessandra, Aluísio, Marcelo, Marcelo, Miriam, Simone, Valdelúcia, Hernan, Miriam, Alessandra, 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 feita por ação, em primeiro lugar, professor Hernan, com 51 votos, em segundo lugar, Alessandra, com 45 votos, em terceiro, Aluísio, com 43 votos, em quarto, também com 43 votos, Rui, ainda bem que não foi entre o sexto e o sétimo, né, porque senão ia ser um inferno, em quinto, Simone, com 40, em sexto, Valdelúcia, com 35, em sétimo, Marcelo, com 21, com 21, em oitavo, Miriam, com 20. Portanto, eleitos Hernan, Alessandra, Aluísio, Rui, Simone e Valdelúcia. Nas demais câmaras, homologadas, porque o número de candidatos era igual ao número de vagas, Câmara de Assuntos Estudantis, Alexandra Anastácio Monteiro Silva, Amauri Favieri Ribeiro, Augusto César Gonçalves e Lima, Celso José da Costa, Jerônimo Leitão e Maria Goretti Andrade Rodrigues. Na Câmara de Assuntos Estudantis, Marcelo de Barros Tomé Machado, Carlos Eduardo Fellous, Flávio Augusto Prado Vasques, Francisco Estácio Neto, Jürgen Fritz Stilck, Miriam Marinho Crisóstimo. E na Câmara de Orçamento e Finanças, Ana Lúcia Abraão da Silva, Calbi Alves da Costa, Eduardo Valeriano Alves, Fernando Freire Blosi, Geralda Freire Marques e Heitor Luiz Soares Moura. Terminado o processo eleitoral e promulgado o resultado, retomamos a sessão do Conselho. Eu queria só informar, então, que já está divulgado na página, acho que os conselheiros já receberam a divulgação da primeira reunião de cada uma das câmaras, onde, então, os pares elegerão seus respectivos presidentes. Em particular, a de Orçamento e Finanças, o presidente é o presidente do Conselho de Curadores por força do Regimento. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrado a sessão. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto